Alô pessoal de casa, hoje o APTV está no Teatro Bibi Ferreira, no bairro de Bela Vista, aqui em São Paulo. A gente veio pra entrevistar uma das duplas, não, uma das não, a dupla mais alegre do Brasil. Quem será? Será que é Rio Negro e Solimões? Eles são alegres, eu sei, mas eu acho que nem tanto assim. Provavelmente, então, patati e patatá. Nada disso. Eu tô falando de Zé Renato e Daniel, e você acompanha agora. Bom, mas peraí. Zé Renato e Daniel, mas eu conheço vocês com outro nome. Preto e pretinho. Azulão e azulzinho, não? Azul e azulão. Não é isso, gente. Eu fiz até uma homenagem pra vocês. Tentei, na verdade. Verdade. Com essa camisa em homenagem. É, isso tá pra roxa e roxinho. Lavanda. Lavanda. Gente, tô falando de Rosa e Rosinha. Que história é essa de 24 anos de carreira? Pois é, 24 anos de história, 24 anos de vida do Rosa e Rosinha. Nós deixamos um pouco de lado o show business, né, das grandes feiras, grandes shows, pra contar nossa história num espetáculo mais reduzido, dentro do teatro. Mais intimista. Mais intimista. Nós começamos o teatro, depois, assim como a música sertaneja entendeu a nossa ideia e nos abraçou, nós viemos pros grandes shows com Sérgio Reis, Leandro e Leonardo, Chitão de Chororó, e agora a gente tá voltando às origens. E tudo que nós passamos nesses 24 anos, nós estamos contando aqui pro pessoal, informando e que saiu 24 anos de história, música e humor. Porque nós, assim, só não atrapalhando, de cara limpa a gente conta a nossa história de um lado, as situações engraçadas que nós vivemos no decorrer da história, passamos pelos personagens que nós fazíamos na época do rádio e terminamos com o Rosa e Rosinha com a parte musical das paródias, que é o grande ápice do Rosa e Rosinha. Vou trazer pra vocês uma salada de carpaccio. Nós nem sabíamos que era carpaccio, você é decepcionado a cabeça falando. Não, cara, carpaccio. Quantos CDs vocês têm? Cinco CDs. Cinco CDs, mas também tem um DVD, não tem? Tem um DVD romântico. Então eu quero ouvir música romântica. Não queria mais, mais assim. Isso dói dentro do peito. Meu Deus, como eu quero mudar, sacudir esse meu coração, não ter medo de amar demais, sentir o gosto da paixão. São lágrimas que correm dos meus olhos, lava e muda o sentimento, eu não quero mais chorar. Lágrimas, cura e mata essa saudade, que atormenta o pensamento, eu não quero mais chorar. E foi, gente. Zé, Renato e Daniel, vulgo Rosa e Rosinha. Bom, de TV vocês já passaram em todas as emissoras e em todos os programas. Sim. Só que eu vi, e que eu achei super bacana, a parte social que vocês fazem, é o Rosa e Rosinha Futebol Clube. Sim. Conta pra gente o que consiste esse projeto. Olha, nesse futebol, porque assim as pessoas sempre solicitam um show beneficente, né? Sim. E o show tem palco, som, luz, acaba tudo ficando muito caro pra quem tá fazendo evento pra arrecadar alguma coisa. O futebol não tinha custo. Você consegue trazer outros artistas. Virava uma confraternização e acabava tendo um ato solidário. E a gente faz hoje em menor proporção, mas faz sim. Eu quero saber, se eu quiser bisbilhotar a vida, onde eu vou? Facebook, Twitter, tem o Instagram, Rosa e Rosinha Oficial. Telefone é esse aqui, ó. Eu acho que é melhor você colocar aqui. Telefone pra contato tá aí, ó. Nosso escritório lá em Curitiba. Bom, vamos cantar mais? Vamos. Toda vez que eu viajava pela estrada, de ouro fino, de longe, de longe, de longe, de longe. De longe, eu avistava, Erasmo Carlos, de um menino, nós éramos crianças, jovens. Isso, a gente fazia lá atrás. E não tem. Não, não é lá atrás, viu? Tempos passados. Porque o Meninos da Porteira é um clássico universal. Sim, sim, sim. Tem Beyoncé, toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Se o senhor cantava, vai até o final. Eu fui assistindo o show das irmãs Galvão, cantando Galopeira. Foi num baile em Alssunção, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Ela cabe em qualquer música, é impressionante. E eu quero terminar essa entrevista, infelizmente. Já chegou ao fim, Lima. Ô Lima, minha laranjinha, Lima. Com a música Tá Tudo Bom Demais. Vamos lá, vamos colocar o chapéu? Vamos colocar o chapéu. Porque o nosso negócio é alegria sempre. Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais, tá tudo bom demais, ô tá tudo bom demais. Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais, tá tudo bom demais, ô tá tudo bom demais. Eu levo a vida assim, tanto fez ou tanto faz. Mesmo tendo um probleminha, procuro viver em paz. Pode chover canivete que eu não volto atrás. Eu posso até dar um tempo, mas desanima jamais. Se a maré tiver alto, encosto na beira do cais. Eu vivo sempre sorrindo comigo, tá tudo lindo, tá tudo bom demais. Vai lá! Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais. Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais. Volta, 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 vamos cantar mais aqui, ô. Tá tudo bom demais, tá tudo bom demais.